Querida companheira, Presidenta da República Federativa do Brasil, nossa querida Dilma Rousseff, meu querido companheiro, senador da República e futuro governador do Estado de Pernambuco, Armando Monteiro, meu querido companheiro, senador da República, líder do PT, Humberto Costa, meu querido companheiro, ministro da Educação, Henrique Paim, Paim, se você não levantar, ninguém vai te cumprimentar, levanta para as pessoas, porque quando a gente fala ministro, as pessoas logo pensam num homem de 1,90m de altura, que fala groto, levanta para as pessoas verem, que nem todo gaúcho é pequeno. meu querido companheiro, ministro da Secretaria de Comunicação, Thomas Trauma, queridos companheiros, deputado federal, nosso querido João Paulo, se Deus quiser, no próximo comício já o estaremos tratando como senador da República, deputado João Augusto Maia, deputado e companheiro Fernando Ferro, Pedro Eugênio, Luciana Santos, Jorge Corte Leal, deputada estadual e presidente do PT de Pernambuco, Tereza Leitão, companheiro dos partidos aliados que apoiam a nossa chapa, Carlos Geraldo Santa, do PRB, Silvio Costa, do PSC, José Chave, do PTB, Paulo Rubi, do PDT, meu querido companheiro Luiz Duz, ex-ministro, secretário da presidência do meu governo e hoje diretor do Instituto Lula, quero cumprimentar aqui toda a militância política presente de Pernambuco, quero cumprimentar a militância do PT em especial, quero cumprimentar toda a militância digital que nos assiste pela internet. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu faz muito tempo que não venho a Pernambuco, a última vez que eu vim aqui, Presidenta Dilma, foi em 2011 participar de um debate e depois do câncer eu não voltei mais a Pernambuco. E estou aqui agora para ter uma conversa franca, uma conversa pura com vocês sobre o que nos espera nessa campanha. Eu queria primeiro dizer para vocês que não há nenhum mérito nem meu e nem da Dilma pelo que está acontecendo nesse país. Eu acho que nós tínhamos construído na nossa vida compromissos históricos, princípios, definições ideológicas bastante profundas e nós estamos apenas fazendo aquilo que nós acreditávamos e fazendo aquilo que nós acreditávamos nós provamos duas coisas. primeiro que as nossas crenças estavam corretas e segundo que nós conseguimos fazer com que o país mudasse de cara nesses 11 anos. E é isso que me preocupa porque me parece que algumas pessoas estão incomodadas pelo que está acontecendo no Brasil. Me parece que tem um segmento da sociedade brasileira que não se conforma do Brasil e está dando certo. porque algumas pessoas, mesmo que minorias, nasceram com um complexo de vira-lata, com um complexo de pessoas de segunda categoria, nunca acreditaram que esse país pudesse construir sua soberania, nunca acreditaram que esse país pudesse ser respeitado e nunca acreditaram, Dilma, que esse país pudesse fazer uma frase que o Chico Buarque disse no ato no teatro cada grande e apoio a vossa excelência em dezembro de 2010, ou melhor, na campanha de 2010, quando ele disse que ele gostava do governo porque esse governo não falava grosso com a Bolívia, mas também não falava fino com os Estados Unidos. Tratava todos em igualdade de condições. E isso me parece que incomoda algumas pessoas. E eu queria discutir um pouco isso com vocês. A ascensão das camadas mais pobres da população às vezes causa um certo desconforto a uma pessoa que estava acostumada a frequentar um restaurante mais chique sozinho e de repente ele entra no restaurante e vê que o seu empregado está sentado do lado da mesa dele comendo a mesma comida. Incomoda algum segmento da sociedade entrar num avião que ia vazio para São Paulo com metade das cadeiras vazias e hoje percebe que o avião está entupido de gente e mais da metade é gente que nunca tinha andado de avião neste país. Incomoda. E eu sei que incomoda porque lá em São Paulo Dilma ainda quando eu era dirigente sindical muitas vezes ao entrar num restaurante eu ouvi as pessoas dizer é ele diz que é pobre que trabalha e que defende os trabalhadores mas está comendo no nosso restaurante. Ou seja era como se o trabalhador tivesse nascido para comer num coxo. Era como se o trabalhador tivesse nascido para viver das coisas de segunda categoria quando na verdade nós só entramos na política porque nós acreditávamos que era possível fazer que este país virasse um país mais igual um país mais justo em que as pessoas pudessem acender os desgraus social a que todos nós temos direito. E aí companheiro Armando eu quero fazer justiça aqui. Eu fui presidente e esse homem era presidente da CNI da famosa Confederação Nacional da Indústria. E durante todo o tempo que eu fui presidente da República esse homem mesmo sendo um patrão como alguns querem que ele seja ele nunca deixou de ser um brasileiro comprometido com os interesses do povo brasileiro. e nunca faltou em nenhum apoio que o governo precisou do Armando quando era presidente da famosa Confederação Nacional dos empresários da indústria desse país. Portanto, Armando, se alguma dúvida alguém tiver ainda sobre a tua honradez, os teus compromissos republicanos com este país, se alguém já tiver dúvida, olhe para a cara de um senhor com 80 anos chamado Armando Monteiro Filho que com 29 anos era ministro da agricultura do ex-presidente João Goulart aqui neste país. E que nunca, 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 e aqui também Armando é um orgulho para mim. Eu nunca perguntei se ele era petista ou se ele alguma vez tinha votado em mim porque eu não pergunto para os amigos se votaram em mim com medo de saber que não. então, esse homem, desde que eu venha aqui, eu nunca perguntei para ele, mas eu tenho certeza que todas as vezes que eu fui candidato ele votou em mim e tenho certeza que ele votou na Dilma. Mas o que é mais importante é que todas as vezes que eu vim em Pernambuco desde que eu era candidato a presidente, tinha muita gente no aeroporto me esperando, mas lá estava esse senhor de meia idade de terno e gravata me esperando como se fosse um lorde pernambucano esperando um retirante pernambucano que tite para São Paulo. Portanto, Armando, eu acho que os Armandos Monteiro têm história e por isso é com muito orgulho que se depender do meu voto você será governador governador deste estado. Como eu não posso votar, como eu não posso votar aqui, pode ficar certo que se depender de um pedido de voto meu você será eleito governador desse estado no dia 7 de outubro. Mas eu queria votar votar um pouco João Paulo, sua vez vai chegar, mas vai devagar. eu queria votar a questão do preconceito. Ô Dilma, não sei se o nosso querido Paim já te falou, se ele não te falou ele tem que falar, que nós fizemos uma revolução nesse Nordeste brasileiro não apenas pela contade de universidade, de escolas técnicas, de Pronatec, mas sobretudo, Dilma, na formação de doutores. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando nós começamos a nossa caminhada e tomamos posse em 2003, esse Nordeste querido tinha apenas, formava apenas 366 doutores por ano. Em 2002 foi formado 366 doutores. Em 2013, Dilma, já foram formados 1.986 1.986 doutores no Nordeste brasileiro. Nós formávamos, Dilma, em 2002, 6.894 doutores no Brasil inteiro. Em 2013, querida, já foram 14.254. Por que que eu quero citar esse número aqui? Porque é chique formar doutor. É tão chique que era só São Paulo que formava doutor. É tão chique que era só o centro-sul do país e o Nordeste estava relegado a nada, a praticamente nada. e nós então resolvemos dizer que nós nordestinos cansamos de ouvir as pessoas dizer que nós éramos muito importantes para ser pedreiro e para ser faxineiro e nós queremos ser engenheiro, nós queremos ser médico, nós queremos ser alguma coisa mais profissional, não desqualificando as profissões menores. Mas se tinha uma coisa que me deixava muito puto da vida era que a gente chegava em São Paulo e os caras falavam ah, nordestino é bom, está vendo aquele pé? Foi o nordestino que fez. Aquela ponta é boa, foi o nordestino que fez. Aquele esgoto foi o nordestino que fez. Gente, nós somos pobres, mas nós temos orgulho, nós queremos progredir. O que faltava? Oportunidade e a oportunidade foi dada para esse povo extraordinário, Dilma, que eu queria até, eu não vou ler não, eu vou dar para você, eu tinha preparado um negócio para ler aqui, mas eu vou dar para você, que são cartas, depoimento de pessoas que se formaram pelo ProUni, pelo Pronatec, pela coisa que eu ia utilizar, eu vou deixar para a vossa excelência utilizar. Mas uma coisa mais grave, gente, e Dilma, os nossos militantes precisam utilizar os números corretamente. Eu tenho dito as coisas para as pessoas tentarem decorar, porque nós precisamos de argumento para enfrentar o preconceito. Argumento, se a gente não tem argumento e chega um cidadão no bar, a gente está tomando uma cerveja e ele faz uma provocação e a gente baixa a cabeça no argumento, nós já perdemos. Então, a nossa militância tem que estar afiada. negro falou meia palavra, nós devolveremos logo uma inteira para eles, para eles saberem o que nós fizerem. E o quê? O que é que incomoda eles? O que é que incomoda eles? Vamos ver. Ô gente, é que antes, quando eu era sindicalista, quando eu era sindicalista, Dilma, eu tomava um conhaque e minha garganta passava logo. Mas depois do câncer eu tenho que tomar água e tenho que tomar muita água ou até deixar água aqui, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu agora fiquei sabendo, Dilma, que quando eu era presidente, a elite da imprensa ficava muito nervosa comigo porque eu ficava andando no palanque e disse que não era postura de presidente. Pois bem, eu vou dizer o que incomoda eles neste país. Incomoda eles é porque durante cem anos durante cem anos a elite brasileira inteira que governou este país conseguiu chegar em 2003 colocando apenas três milhões de brasileiros nas universidades. Em cem anos. E nós, Dilma, em apenas onze anos colocamos mais três milhões na universidade. ou seja, nós fizemos em onze anos o que eles levaram um século para fazer neste país. Não é pouca coisa o que foi feito neste país. A revolução de milhões de jovens que jamais esperaram chegar a uma universidade e que estão fazendo universidade. De jovens que sonhavam como eu que tive um curso técnico em 1960 receber a quantidade de escolas técnicas que foram feitas nesses onze anos e mais o Pronatec que já colocou mais de seis milhões de meninos e meninas para aprender uma profissão neste país. Isso incomoda. Incomoda saber que o pobre está comendo melhor, que o pobre está frequentando as praças que eles frequentavam. O Dilma, você foi no estádio ontem, você viu que no estádio não tinha ninguém com a cara de pobre a não ser você? Olha, eu, eu fiquei vendo pela televisão com a minha família e é interessante que pelo menos a imagem pelo canais que eu vi e eu não vou falar para não fazer merchandagem, não tinha ninguém de cor, não tinha ninguém, sabe, pelo menos moreninho. Era a parte bonita da sociedade, aquela que comeu a vida inteira, que conseguiu chegar no estádio ontem. Então, o que que me fez chamar a atenção, Dilma? O que me chamou a atenção é que eu imaginava que a gente aprendia a respeitar os outros na escola. Eu, de vez em quando, falava, será que eu sou grosseiro porque eu não sou doutor? Será que eu, às vezes, falo a palavra errada porque eu não sou doutor? Aí eu descobri ontem que respeito e educação a gente não aprende na universidade, a gente aprende no berço, na casa da gente, com a mãe da gente e com o pai da gente. porque eu duvido, eu duvido que um trabalhador neste país, eu duvido que um trabalhador, que uma mulher ou que um homem tivesse a coragem de falar 1% dos palavrões que falaram ontem e destilaram contra você. A falta de respeito de uma cretinice fomentada, meu caro trauma, por uma parte da imprensa brasileira que agora está falando não, não é para fazer assim, assim é muito duro, tem que ser mais leve, falou palavrão, não pode, mas ela incentivou o tempo inteiro essa reação da sociedade. Mas bem, as mesmas pessoas, presidente, que diziam que o Brasil ia passar vergonha na Copa, deram ontem o maior, o maior vexame e a maior motivação para esse país ter servido, sabe, de ontem uma vergonha internacional. Porque eu acredito que nenhum presidente da República e você estava comigo, você estava comigo na África do Sul, eu fui convidado do seu para ir no enterro do Mandela, o presidente do Sul era avaiado, mas você não viu um palavrão contra o presidente Zuma. Era vaia que é uma coisa natural e eu já tomei muitas vaias na minha vida. Pois bem, essas mesmas pessoas que diziam que a Copa não ia funcionar, devem ter dormido muito inquietos ontem, porque os estádios funcionaram, está cada um melhor do que o outro. o metrô funcionou que hoje de manhã eu vi vários que criticaram elogiar o funcionamento do transporte para o povo e para o campo. Funcionou a segurança e o mais que é importante, funcionou a seleção brasileira e venceu o jogo de 3 a 1. Pois bem, eu fico pensando que uma parte dessa elite, meu caro doutor Armando, porque eu sei que o senhor embora fosse uma pessoa de posses em 1964, quando derrubaram o João Goulart, as mesmas pessoas que hoje têm ódio do PT e ódio da Dilma e têm ódio de mim, tinham ódio do senhor. A mesma pessoa. Como é que esse menino, esse menino latifundiário em Pernambuco vai se emprestar a ser ministro de um comunista como o João Goulart? O discurso é o mesmo, Armando. Eu estou lendo agora a biografia do Getúlio Vargas, acabei de ler o segundo volume. O discurso é o mesmo e ainda você se meter a fazer reforma agrária nesse país, aí é que é insuportável. Eles estão repetindo o discurso mais sofisticado e estão dizendo assim, olha, nós vamos fazer uma coisa nova. Nós precisamos fazer uma coisa nova. O que é é uma coisa nova? Eles não dizem o que é. Não dizem. Eu, às vezes, fico preocupado porque quando os caras falam vou fazer uma coisa nova, eu falo, porra, se alguém apresentar algo bom, quem sabe, até eu voto nele. mas nem ofender a presidenta é novo porque eles só sabem fazer isso e vocês viram como é que eles se comportaram em 2006 comigo na campanha da minha reeleição. Portanto, companheiros, nós estamos com um problema sério nesse país de mim. Essa campanha está correndo o risco de ser uma campanha violenta. Está correndo o risco de ser uma campanha em que a elite brasileira está conseguindo fazer o que nós nunca conseguimos fazer, despertar o ódio de classe. Ela está conseguindo fazer com que o ódio tome conta de uma campanha e não medirão esforços para a quantidade de mentiras e preconceitos que vão contar contra a senhora. E o que a senhora tem que ter certeza e nós temos que dizer alto e bom som é que se ofenderem a Dilma estarão ofendendo a cada um de nós e nós temos a obrigação de reagir e não permitir. Não é uma briga dela, é uma briga de um projeto. É um projeto de inclusão social contra um projeto de marginalização social que a vida inteira o nosso povo foi relegado. É um projeto de participação das mulheres contra um projeto de negação da participação política das mulheres. É um projeto de ascensão social de um povo que ficou marginalizado muitos e muitos séculos. É por isso que essa briga é nossa e não é dela. Ela é apenas a nossa porta-voz. Ela é apenas a pessoa que estará na frente dessa campanha. Porque o que eles vão admitir, Dilma, o que eles vão admitir claramente é a tua tranquilidade. Olha, eu tenho um pouco de vivência política porque você sabe que na campanha de 1989 os meus assessores me convenceram a ir no Morumbi ver um jogo e era Vasco da Gama contra o São Paulo. Era a decisão do título brasileiro. E alguns assessores falavam não, vai lá com o torcedor de São Paulo, é tudo lulista. Tinha um jogador chamado Bobô que veio da Bahia, ele era um cara progressista. Eu sei, Dilma, que eu fui naquele Morumbi. e por desgraça eu fui na cabine do Osmar Santos e quando eu cheguei lá pediram um palpite do jogo e eu sou vascaíno no Rio. E eu falei, eu acho que o Vasco vai ganhar. Acabei de falar, o Vasco ganhou. Marcou um gol. Ô, Dilma, eu tomei, acho que é a maior vaia da minha vida. Não uma vaia, como agressão verbal quando eu saí da cabine, sabe, da Rede Globo naquela época, da Rádio Globo. Agressão verbal. Eu pensei que o pessoal ia matar a gente de tanto ódio. Depois, eu fui pego de surpresa naquele negócio lá do Maracanã, do estado do Maracanã, na abertura das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos. Uma coisa armada pelo prefeito da cidade que a gente ficou sabendo depois, Dilma. Por isso, você tem que cuidar da tua inteligência. Porque a minha inteligência ficou sabendo uma semana antes e não me contou. Você sabia disso? A minha inteligência ficou sabendo porque tinha sido publicado no jornal, que eu ia ser vaiado. Tinha sido publicado que estava sendo organizado. Eles foram treinar o Maracanã, Dilma. O César Maia levou militantes da prefeitura para ir treinar, para ir treinar em 2007. Os caras treinaram a vaia, deram a vaia e a minha inteligência só contou quando eu fui vaiado. Aí não precisava contar mais porque eu já tinha sido vaiado. Mas bem, nada disso me fez perder a calma. Nada disso. Porque, Dilma, o ódio que eles têm é pelo fato de eles perceberem que você é a presidenta que está fazendo que está fazendo com que esse país, depois de cinco anos de crise, porque a crise mundial não é pouca coisa, e tem poucos países no mundo que está conseguindo se sair como o nosso país está saindo. A Dilma, como eu, gostaria que o PIB fosse 5%, fosse 6%, fosse 7%. A Dilma, como eu, gostaria que tivesse mais aumento de salário. acontece que nesses cinco anos o mundo rico desempregou 62 milhões de trabalhadores perderam emprego no mundo rico. E aqui, neste país que eles não acreditam, foram criados 10 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Aqui, neste país, a renda aumentou durante 11 anos consecutivos. Aqui, nesse país, o salário mínimo teve aumento durante 11 anos consecutivos. É por isso que o povo está comendo mais. É o povo que está morando melhor. E é por isso que o povo aprendeu a querer mais. Por isso, Dilma, eu estava com o Marisa vendo o jogo ontem. Não pude te oferecer porque eu estava comendo um churrasco também. E eu vi você lá sem nada, a seco, vendo o jogo, do lado do Brater. Aliás, o Brater fez uma vergonha, Dilma. É o seguinte, ontem, na abertura, nós temos um professor, um neurocientista, não sei das quantas, professor Nicoleles, que ele ontem fez uma coisa fantástica. Ele conseguiu pegar um tetaplégico que estava numa cadeira de roda, colocar um robô, enfiou um monte de fio na cabeça da pessoa, e essa pessoa que não se mexia há pelo menos quatro anos, conseguiu dar o pontapé numa bola. Essa coisa, Dilma, era para ser feita no centro do estádio, antes de dar o pontapé do jogo. Eu até imaginava você entrando com o companheiro do ETI para dar o pontapé, porque era mostrar que este país não é um país de segunda categoria. Este país é um país grande, poderoso. Pois bem, eu falei com o Nicoleles agora para o telefone, Dilma. Só permitiram, a imagem não foi liberada pela FIFA ainda, e só permitiram filmar 29 segundos. Se fosse uma Copa na Alemanha, ou se fosse uma Copa na França, isso teria tido mais destaque do que o próprio jogo de futebol, porque era para enaltecer o país. mas aqui no Brasil, a gente que tem um cientista que pode estar preparado para ganhar o prêmio Nobel de ciência, a gente poderia ter um cientista preparado para ganhar um prêmio Nobel, fez uma coisa extraordinária, que é um treta-prédico poder se movimentar com um robô, quase que não foi mostrado, e não foi mostrado para o mundo, foi mostrado só aqui no Brasil, Dilma. Numa demonstração que o complexo de vira-lata ainda predomina em muitos setores deste país. Eu, eu, por tudo isso, Dilma, quando a gente fica em casa, a gente fica mais indignado. Quando a gente está junto vendo as coisas acontecer, a gente está com adrenalina a mil por hora, a gente não vê, mas quando a gente está em casa sentado, vendo o que eles fazem conosco, é muito duro, Dilma. Eu estou com medo de ficar mais velho, de ficar mais radical. Eu não quero ficar mais radical porque eu não quero perder o bom senso. Eu não quero é perder nunca a razão. Eu não quero perder muita razão. Não me diga, João Paulo, que eu só ajudei o Eduardo aqui e que eu gosto do Eduardo, não. Aqui, o que eu quis fazer é dar uma demonstração de que você tem que governar esse país de forma republicana. Eu tratei ele igual o Trateujaba Vasconcelos que foi maltratado por Fernando Henrique Cardoso. Eu dei a ele o tratamento que o SHC não deu a avô dele quando foi governador desse estado. Como eu dei a todos os governadores e como a Dilma dá a todos os governadores, a gente não faz distinção. Eu tinha um compromisso. Eu tinha quase que um compromisso como uma profissão de fé. Eu vou dar o pontapé inicial para que o Nordeste deixe de se tratar como se fosse a latrina desse país. Eu vou dar esse pontapé. Eu vou fazer com que esse povo nordestino possa andar de cabeça erguida nesse país. E nós conseguimos e ainda falta muito, Dilminha. E eu sei que você vai continuar fazendo isso. É por isso que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram duas vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem, eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer democraticamente para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais quatro anos nesse país. E eu queria lhe dar uma retribuição aqui. Eu queria lhe dar, eu queria a vermelha, mas já me deu a branca, que eu vou lhe contar uma história. Talvez, eu não sei se você se lembre, mas no comício de Belo Horizonte em 2010, você tinha sido ofendida na entrevista que você fez com o Willi Borne da Globo. Ele tinha sido agressivo com você. E eu, então, naquele comício de Belo Horizonte, lhe dei uma rosa de desagravo. E hoje, eu vou lhe dar uma roda branca da paz, de desagravo pela ofensa que você recebeu ontem. Porque a ofensa a ofensa que essa mulher recebeu ontem na abertura da Copa do Mundo. Não foi uma ofensa a Dilma. Não foi uma ofensa apenas a presidenta. Foi uma falta de respeito. Foi um ato de cretinice com o povo brasileiro que está cansado de ser pisoteado e esmagado. por isso, Dilma, a nossa vitória será a nossa vingança. Se Deus quiser, Dilma, presidenta da República, armando o governador e o nosso querido João Paulo, senador da República, a partir do dia 7. Agora, Dilma, não perca nunca o humor. Não perca nunca, porque tudo que eles querem é que a gente fique com raiva. E quando a gente fica com raiva, a úlcera dói. A gente não dorme, fica mal-humorado. deixa eles com raiva, não ficando com raiva. Muito obrigado, gente, e até a vitória da Dilma. Brasil, só tem, e o governo, quem? Brasil, só tem, eu agora quero agradecer as rosas. A rosa branca do nosso querido presidente Lula. Agradeço essa rosa branca e agradeço a rosa vermelha das mulheres do PT de Pernambuco. Agradeço a rosa da Tereza Leitão, as rosas. hoje é um dia emocionante para mim, porque eu acho que esse gesto do presidente Lula e o gesto da Tereza Leitão são simbólicos do que nós somos. Nós somos guerreiros, nós temos essa tradição dessa militância guerreira. agora, nós temos valores, nós respeitamos a dignidade, nós acreditamos numa política feita baseada em projetos e propostas, nós não destilamos ódio e nós acreditamos no nosso povo e no nosso país. Essa é a nossa diferença. Por isso, eu começo dirigindo um cumprimento todo especial a essa liderança nossa que, de fato, como dizia o Armando descobriu o Brasil, iluminou o Brasil da maioria do povo brasileiro, iluminou o Brasil e levou o Brasil a se erguer dos joelhos em que ele estava colocado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso eterno presidente. hoje nós estamos aqui para para soldar uma aliança, uma aliança entre um valoroso empresário que nós respeitamos, que respeitamos seus compromissos e valores e o partido dos trabalhadores na pessoa do nosso querido João Paulo. Armando Monteiro e João Paulo, essa é a chapa da vitória aqui em Pernambuco. Eu queria cumprimentar os pais, os pais do Armando Monteiro, o senhor Armando Monteiro Filho e a senhora Maria do Carmo de Queiroz Monteiro. Cumprimento e saúdo o casal e eu tenho certeza que eles vão assistir com orgulho a posse de seu filho. Quero também cumprimentar o nosso querido Humberto Costa, líder, senador, líder do nosso partido no Senado Federal. mais uma vez agradecer a Tereza Leitão. A Tereza, a Tereza falou sobre as mulheres de Tejuco Papo e aqui, ao agradecer as rosas da Tereza, eu reafirmo o que disse na minha posse. Eu fui eleita para honrar as mulheres, honrar os trabalhadores e honrar o povo do meu país. Queria também cumprimentar os ministros que me acompanham aqui, ministro Henrique Paim da Educação. Nós tivemos lá formando 1.300 homens, mulheres, trabalhadores, jovens e adultos no Pronatec. E cumprimentar também o jornalista Thomas Trauma da Secretaria de Comunicação Social. Dirigir um cumprimento todo especial para o ex-ministro, meu companheiro de governo durante o governo do presidente Lula, o ministro Luiz Dulce. Cumprimentar aqui esse grande lutador mais uma vez, João Paulo. João Paulo que consegue duas coisas, meditar e demarcar o campo de classe. É, de fato, um desafio essa capacidade do João Paulo. Medita e demarca o campo de classe simultaneamente, não é, João Paulo? Eu tenho certeza que ele será um excepcional senador. Será um excepcional senador. E conto com ele para ajudar o governo no Congresso nas boas causas. E eu tenho certeza que ele estará sempre pronto para nos ajudar nas boas causas. Saúde dos presidentes e representantes dos partidos aliados. Nós estamos em época de Copa e sabemos que nenhum time ganha sozinho. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de cultivar os valores da cooperação, os valores da harmonia entre os jogadores. Da mesma forma, uma eleição e um governo precisam de um time. então eu saúdo Carlos Geraldo Santana do Partido Republicano Brasileiro, PRB, o Silvio Costa do Partido Social Cristão, o PSC, o José Chaves do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Paulo Rubens do PDT. queria cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, lideranças do Partido dos Trabalhadores e dos partidos da base aliada que estejam aqui. Queria, sobretudo, cumprimentar as militâncias, a militância guerrida do PT, que a cada eleição, ao mesmo tempo que tem uma enorme capacidade de persuasão, de discussão, também é uma militância com capacidade de dialogar, mas também de responder às críticas e de ser muito firme diante dos adversários. Eu queria, eu também te amo, eu queria cumprimentar os poetas repentistas, o Sebastião Dias e o Rogério Menezes. Eu, de fato, fiquei estarricida com a capacidade deles de colocar as questões mais atuais sobre a forma de versos de repente. Queria cumprimentar todas as lideranças sindicais e representantes dos movimentos sociais. o Carlos Veras, da Central Única dos Trabalhadores, da CUT de Pernambuco, o Aldo Amaral, da Força Sindical de Pernambuco, o Jaima Murim, do Movimento do Sem Terra, o Doriel Barros, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, a Sueli Melo, da Via do Trabalho. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas e, em especial, os fotógrafos e os cinegrafistas. Olha, gente, durante os mandatos meu e do Lula, nós trabalhamos muito aqui em Pernambuco para realizar dois dos mais antigos sonhos de Pernambuco. A segurança hídrica, a certeza que a água não seria um obstáculo nem um argumento para Pernambuco não se desenvolver. E aí, também, a segunda questão que era a industrialização. Por isso, nós, obviamente, inspirados pelo compromisso do presidente Lula que daqui tinha saído numa grande época de seca, nós trabalhamos imensamente para a infraestrutura do Estado, em especial, para garantir aqui que houvesse água reservada, água acessível, água para que a gente não precisasse de combater a seca, mas de conviver com a seca. E isso, o presidente Lula começou fazendo a transposição da bacia hidrográfica do São Francisco. E nós continuamos fazendo obras muito significativas, o ramal do Agreste, o canal do Agreste e todas as obras que nós fizemos aqui. Nós também fizemos um dos maiores investimentos sinteticamente. Nenhum governo antes de nós fez tantos investimentos na área de infraestrutura aqui nesse Estado. E vocês conhecem todos os programas sociais também que realizamos. Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Universidades e todos, ProUni, podem me ajudar. Nesses 11 anos, nós fizemos muito aqui. E fizemos, eu acredito, uma revolução no Nordeste, em especial em Pernambuco. que Pernambuco é um exemplo dessa grande revolução no sentido de superar o imenso atraso que havia aqui acumulado nessa região do país. Essa região que tinha uma parcela importantíssima da nossa população, que tinha contribuído com grandes nomes para todas as áreas de atividade do nosso país, era uma região relegada. E aí, hoje, nós temos certeza que ela não é mais uma região relegada. Nós fizemos muito, mas temos ainda muito o que fazer. O Armando, como governador que será, fez alguns pedidos. mas eu quero dizer para o Armando que, além desses, tem muitos outros projetos que nós iremos certamente continuar e, mais do que isso, implantar aqui em Pernambuco. A seca, eu sei, que foi a maior e mais grave dos últimos 50 anos e vocês sabem que ela foi dura, ainda tem consequências dela, ainda nós não conseguimos assegurar o nível de reposição, de recarga em todos os açudes e reservatórios, mas essa seca, ela não viveu o que se vivia antes de nós, antes dos nossos governos. Ela não viu o quadro típico da fome que João Cabral de Melo Neto chamava da fome severina. Ela não viu crianças morrendo de fome, ela viu dificuldades, mas havia uma rede de proteção social assegurando que nós pudéssemos transitar dessa situação até uma situação em que o Nordeste, mais uma vez, e em especial Pernambuco, veria florir, florir e veria a água chegar. Nós não vimos saques e armazéns, nós não vimos supermercados sendo atacados. Ela causou danos à seca, à economia do Nordeste, mas o Nordeste foi poupado do pior e nós vamos ter certeza que daqui para frente, quando as obras estiverem todas prontas, aqui haverá segurança hídrica. Nós aqui não oferecemos frentes de trabalho mais, ao contrário do que eles faziam antes. Aqui nós estamos oferecendo para o povo do Nordeste especial de Pernambuco desenvolvimento, emprego, oportunidade, rede de proteção social e, sobretudo, acreditando que o povo do Nordeste é capaz, que o povo de Pernambuco ainda mais é capaz de se erguer e fazer o seu Estado se desenvolver. Aqui, eu acho que a palavra-chave é superação. Nosso projeto está sintetizado nessa palavra, superação. superar o coronelismo tradicional que fazia da seca, que fazia das dificuldades um elemento de vitória política e de conquista de votos. Superar todas as formas de coronelismo, mesmo as mais disfarçadas e pretensamente modernas, que mantêm o mesmo atraso e a mesma prepotência. superar a pobreza, superar o atraso econômico. E os nossos governos fizeram isso. Indústrias foram atraídas para cá pelos incentivos e pelo crédito que o governo federal colocou à disposição. Por um mercado de consumo que nós ampliamos com a valorização do salário mínimo em 70% e que beneficiou sobretudo as populações dessa região e de Pernambuco. Pelo fato de que nós ampliamos ainda mais a renda ao fazer as políticas de transferência de renda e as políticas de desconcentração da renda, de diminuição da desigualdade social. pela qualificação dos trabalhadores, como é o caso do Pronatec, pelos grandes volumes de obras e investimentos industriais feitos aqui, pelo complexo industrial de SWAP, que foi feito sobretudo com o governo federal, pelo fato de aqui, hoje, em Pernambuco, ter um dos maiores estaleiros navais do Brasil, recuperando e valorizando a indústria naval, pelo fato de termos garantido aqui, garantido aqui, a FIAD, assegurando não só crédito, mas desonerações fiscais de todo tipo. e aí eu quero fazer uma avaliação com vocês. Eu acho que é estarrecedor, inexplicável, que algumas pessoas falem, lideranças daqui, falem de esgotamento do modelo de expansão do consumo, copiando as elites paulistas, que acham que esgotou o modelo de consumo, logo aqui no Nordeste, onde nós ganhamos, de fato, uma ampliação da renda e do consumo. Mas nós sabemos que não se esgotou, porque falta muito ainda a garantir de aumento de renda, de ampliação do consumo para toda a população de Pernambuco. Esgotamento do consumo, só o deles, que é consumo extremamente sofisticado, o consumo da população brasileira, ainda por muito tempo, será um grande motor da expansão. Por quê? Porque nós somos um governo com um compromisso, um grande compromisso. A desconcentração da renda. O que é desconcentração da renda? É diminuir a vergonhosa desigualdade que havia nesse país. E aí, eu e o Lula podemos ficar muito orgulhosos, porque nós fomos o governo ou os governos que mais distribuiu renda. Nós melhoramos a renda de todas as camadas sociais, mas nós melhoramos mais a renda dos mais pobres. A renda dos mais pobres cresceu mais no Brasil nesse período do que em qualquer outra época da nossa história. Nunca houve um processo tão acelerado. Em 11 anos, nós conseguimos a proeza de ter aqui no Brasil um grande, um profundo, um verdadeiro processo de transformação assegurando para uma camada enorme da nossa população acesso aos mais elementares bens que ela estava afastada. Depois, fomos aumentando, assegurando que antes ninguém do povo brasileiro podia andar de avião nem entrar em aeroporto. para vocês terem uma ideia, de uma população de muito mais de 150 milhões, mais de 170 milhões, pelo contrário, só 33 milhões de pessoas viajavam de avião em 2002. Hoje, hoje, são 113 milhões. em 2020, vão ser 200 milhões. Mantendo o ritmo atual de distribuição da renda, serão 200 milhões. Isso incomoda muita gente. De fato, incomoda mesmo. É tipo aquela música, um elefante incomoda muita gente. 200 milhões com direito, dois elefantes incomodam muito mais. e aí vocês podem ter certeza de uma coisa. O que acontece? Acontece que, apesar de todo mundo ter ganho, quem ganhou mais foram os mais pobres. Isso é um fato no Brasil, contra tudo que há no mundo, porque o mundo é o contrário. No mundo, 1% detém mais de 40% da renda. É diferente do Brasil. Nós estamos desconcentrando a renda. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é algo muito forte a consciência de por que nós não somos gostados por uma parte muito conservadora da sociedade brasileira. nós não somos gostados pelo seguinte, que quando se distribui a renda de forma democrática e pacífica, como nós fizemos, o que acontece? A escada da ascensão social, por onde as pessoas sobem na vida, ela aumenta a quantidade de gente que está subindo pela escada. Aí, o que acontece? aqueles que antes estavam acostumados a desfrutar sozinhos de algumas coisas, vão ter de dividir, vão ter de dividir aeroporto, como o presidente Lula falou, vão ter de dividir restaurante. E aí, eu quero dizer para vocês, a nossa maior força, aonde nós podemos ter a convicção, a certeza absoluta que nós acertamos foi em reduzir, em diminuir a desigualdade nesse país e incluir as pessoas. Porque incluir é um gesto afirmativo, não é só renda, incluir é fazer o que nós fizemos. O que que nós fizemos? nós olhamos a educação. A educação também era concentrada. Pouca gente tinha acesso à universidade. Hoje, não. Hoje, 9 milhões e 519 mil jovens tiveram acesso pelo Enem, vão ter acesso a disputar uma vaga do Sistema de Seleção Único. O ProUni assegurou a mais de um milhão e meio de pessoas a acesso. O Fies garantiu que essas pessoas que não tinham dinheiro para pagar uma escola, uma escola, se é do Fies, é do Fies, é do Fies. É do Fies. filho do pedreiro virou doutor, a filha também. Ali, direito, parabéns, senhor advogado. Então, vocês veem que é um processo que é como uma onda, ela empurra as pessoas para cima, ela segura oportunidades. Você olha para o Minha Casa, Minha Vida, Aí tem gente que fala, ah, eles só distribuíram renda. A riqueza, o que é a riqueza? É o patrimônio, isso eles não distribuíram. Grande, solene mentira, grande, solene, porque o Minha Casa, Minha Vida permitiu que pessoas que não tinham nada hoje tenham patrimônio que é a sua casa própria. O Pronatec, para que que é o Pronatec? Nós temos milhões e milhões de trabalhadores nesse país que precisam se capacitar, que precisam se qualificar, para eles mesmos, para a família deles, mas também para o Brasil, o Brasil precisa de técnicos, precisa que cada trabalhador, cada trabalhadora seja o mais qualificado possível. O Pronatec é uma forma também, gente, de garantir essa desconcentração de renda, sabe por quê? Antes, ele era pago, ele era pago, você só fazia escola técnica, paga, paga. E o governo federal tinha sido proibido de fazer escola técnica no governo anterior, tanto que o presidente Lula mandou para o Congresso uma lei permitindo fazer escola técnica e foi essa explosão de escola técnica. Então, vejam vocês, hoje, o que é que o Pronatec garante? Que cada pessoa que quiser fazer um curso de capacitação, ele é gratuito, ele é, pode ser acessado por quem quiser, não só por quem tem dinheiro para pagar. E aí, ele ficou à disposição de todos e todas, os homens e as mulheres, os jovens e os adultos, que queiram fazer ou um curso de capacitação profissional ou um curso técnico. E aí, eu queria falar uma coisa sobre o Armando Monteiro. O Armando Monteiro, como presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele participou desse movimento todo que nós fizemos para construir essa parceria entre as universidades federais ou os institutos federais tecnológicos com o sistema S. Assegurou e participou disso. Por isso, é uma também solene mentira dizer que o Armando é um empresário que não olha os interesses sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras. Olha, gente, eu tenho certeza de uma coisa, o Celso Furtado, se estivesse vivo, ele estaria muito feliz se pudesse ver o que nós realizamos. O Celso Furtado dizia que a emancipação do Nordeste de Pernambuco exigia três ações com forte presença do governo. Primeiro, transferência maciça de recursos ao longo de uma década. Vejam vocês, nós fizemos isso, eu e o Lula, durante 11 anos. Fizemos aqui em Pernambuco, mas nos outros estados essa transferência maciça de recursos. Segundo, ele dizia que tinha de haver a melhoria das condições de vida da população. Nós melhoramos as condições de vida da população. Terceiro, aumento do peso da região na atividade industrial do país. E o que que você vê aqui hoje? Nesses últimos 11 anos, o meu governo e o governo do presidente Lula garantiu aqui no Nordeste um grande investimento. O investimento que vai da indústria naval à refinaria Abreu e Lima. O investimento que passa, como eu já disse, pela Fiat em Goiânia. E eu acho, em meu braço, aceito mais sugestões. Já falei. Farmacoquímica. Transposição. Aí não é indústria, viu? Combate o racismo é nosso compromisso ali de fundo. É o nosso compromisso de alma. bom, é dele também a visão de desenvolvimento, quando ele diz o seguinte, só há desenvolvimento quando o homem se desenvolve. Essa, esse compromisso nosso de colocar os homens e as mulheres no centro de todos os programas. Essa é a nossa diferença. E aí, nós sabemos, só há desenvolvimento quando aumenta o emprego, quando aumenta a renda, quando amplia o consumo. Aqueles que falam que se esgotou esse ciclo não têm a menor compreensão sobre o que significa garantir e assegurar o desenvolvimento dessa região. Eu queria dizer também eu concordo com todos aqui que disseram que nós temos uma campanha duríssima pela frente. Acredito que é talvez a mais dura das que nós enfrentamos. E olha que nós enfrentamos campanha dura já. Isso vai exigir muito de cada um de vocês. Eu tenho certeza que está em boas mãos. Eu sei que está nas mãos de vocês essa campanha. A nossa diferença é que nós temos essa militância. E sei também que a cada derrota eles se desesperam cada vez mais. Sei que o desespero os leva a agredir, a insultar e a mentir. Nós vamos responder isso com a nossa capacidade de mostrar o que fizemos, com a nossa esperança, porque sabemos que podemos fazer mais. E por isso o conselho do Lula para mim, que agora eu sou de um Minha Paz e Amor, é verdade. Eu sou de um Minha Paz e Amor. Agora ele acrescentou no conselho, mas não leva desaforo para casa. Oh, gente, e é verdade que tudo isso é porque a gente, se a gente for ver, não há da parte dos nossos adversários propostas concretas. Não há uma proposta que fique claro o que é alternativa a nós. Essa é a política nova. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, eles agora mudaram um pouco a fala. Eles estão dizendo uma coisa estarrecedora. É o seguinte, que eles vão fazer a mesma coisa que nós fizemos. E a mesma coisa que nós fizemos, eles vão fazer. E aí, é estranhíssimo, porque eles combateram tudo o que nós fizemos. E isso é mais uma prova de que eles se conduzem como se o Brasil não tivesse memória alguma. Eles dizem até de forma angelical, cândida, que ninguém tem o monopólio dos programas que nós realizamos, que nós não temos monopólio, que nós realizamos sem eles e apesar deles. Eu acho que mais uma vez eles subestimam a inteligência do povo brasileiro. Quem é que eles pensam que vão enganar com essa conversa? Como eles podem fazer melhor aquilo que eles sempre combateram e tentaram inclusive inviabilizar? Vamos pensar? ProUni. O ProUni e o Enem eles foram contra. O ReUni também, mas as cotas dos mais pobres e dos negros e dos originários das escolas públicas. Eles foram contra. O Mais Médico eles foram escrachadamente contra. O Bolsa Família eles foram contra, não só contra, eles chamaram de Bolsa Esmola. outra coisa, eu vou chegar lá, outra coisa, eles foram contra também ao volume de subsídios que nós colocamos no Minha Casa Minha Vida. Vamos lembrar disso. Falavam que esse negócio de subsídio não está correto. Por que que é que nós temos de dar um apoio à pessoa que não tem renda suficiente para comprar sua casa própria? Que a gente não devia fazer isso. Nós fizemos e agora eles falam que é um ótimo programa, mas foram contra. E não se iludam, não se iludam, não executarão o programa. Vou falar agora então da participação social. vejam vocês, o Brasil inteiro é hoje um país que despertou e se mobilizou por mais democracia e não menos. Mais democracia significa ampliar a democracia e não estreitar a democracia. então o que é que os nossos governos fizeram? Os nossos governos, o meu e o do presidente Lula, nós apoiamos os conselhos, os conselhos participativos em várias áreas, desde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um conselho que é representado pelos empresários, trabalhadores, membros da academia e membros da sociedade civil e sindicatos em geral. O Conselho da Educação e Saúde, que é de 1937, o Conselho da Educação, conselho, e aqui eu quero chamar a atenção das mulheres, o Conselho das mulheres, que ouve e escuta, ouve e escuta o movimento de mulheres, das mulheres trabalhadoras no campo, das mulheres sindicalistas, das mulheres que têm e defendem a luta feminista, de todas as mulheres organizadas nesse país. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, dos negros num país que agora se ergueu e reconhece que tem uma maioria negra nesse país e que tem orgulho dela, que tem de afirmar nos negros, no Conselho Negro, essa convicção. O combate à homofobia, o Conselho LGBT, o Conselho, não, o Conselho dos movimentos pela habitação, de habitação no Brasil inteiro, os Conselhos, o Conselho pela mobilidade urbana, enfim, Conselhos são formas de participação e ampliação da democracia. Então, pontos de cultura. Criança e adolescente, muito obrigada. Todos esses Conselhos, eles são formas de ampliação da participação democrática. Nós somos a favor e não temos medo dessa participação. Achamos que ouvir e escutar e dialogar é fundamental. E saibam vocês que outros países, outros países também fizeram conselhos. E é interessante notar, viu, presidente Lula, que lá nos Estados Unidos, o Kennedy implantou alguns conselhos. Na época, foi extremamente criticado. São conselhos que permanecem até hoje. Então, o Conselho é absolutamente os conselhos, as conferências, a participação popular nos destinos de um país é algo absolutamente compatível com o Congresso Nacional, com a atuação legislativa, porque o Congresso aprova leis, aprova orçamento. O Conselho não aprova nem lei nem orçamento. Sugere leis e propõe políticas. É completamente diferente o papel de um e o papel de outro. Mas, eu queria continuar falando para vocês sobre outra coisa que eles disseram que nós não faríamos, que era a Copa do Mundo. Eu descobri, eu descobri que esse processo, ele começou lá atrás. Ele começou lá atrás, em 2011, quando uma revista estampou na capa que nós só poderíamos fazer a Copa em 2038. 2038. Por quê? Porque dizia o seguinte, o Maracanã só vai ficar pronto em 2024. O Mané Garrincha vai ficar pronto em 2021. E aí, colocava uma série de datas para os estádios ficarem prontos. Pois bem, os estádios todos ficaram prontos. a tempo da Copa. Falaram que nós não faríamos aeroportos. Os aeroportos estão aí, todos funcionando, nós mais que duplicamos a capacidade dos aeroportos. Falaram que ia ter racionamento durante a Copa. Ia faltar energia. quero dizer para vocês, e vocês sabem disso, nós tivemos uma das maiores secas no nosso país, que mesmo assim, como nós planejamos e nós investimos, nós conseguimos ampliar a capacidade de geração e de transmissão de energia do país. Então, não vai ter racionamento ou falta de energia nem antes da Copa, nem durante a Copa, nem depois da Copa. Falaram que os estádios não teriam sistema de comunicação. O mínimo que só duas cidades do Brasil têm, em termos de sistema de comunicação, apenas duas redes de fibra ótica. Todos os demais e duas redes de fibra ótica é redundância, é coisa para danar. Mas os nove estádios têm pelo menos três redes. Três redes. Então, os equipamentos estão todos colocados. A segurança da Copa, vocês estão vendo, nós estamos garantindo o direito desse país a assistir com segurança e com tranquilidade a Copa do Mundo. E aí, eu quero falar uma coisa para vocês. de fato, ontem houve um episódio lamentável. De fato, é um episódio que não está à altura do Brasil, nem do povo brasileiro. O povo brasileiro está muito além desse tipo de atitude. Ele também não está à altura das famílias, das crianças, dos jovens, e não é, de fato, o país que nós queremos mostrar para o mundo. agora, eu quero dizer uma coisa para vocês com muita tranquilidade, com muita, sabe, com muita segurança, mas também com uma forma mais, muito serena mesmo. Vocês podem ter certeza. Eu não me abato por isso. Eu não fico deprimida. Eu posso até ficar triste porque eu acho que o Brasil não merece isso. Agora, vocês também podem ter certeza. Eu já aguentei muita coisa, sim. Aguentei agressão física, aguentei tortura, e não mudei de lado, nem saí por aí, querendo acabar com as pessoas que fizeram isso, não tive nenhum revanchismo. E acho que todos nós sabemos que sempre quem perdoa ganha. Perdoa não é esquecer, perdoa não é discutir, perdoa não é aceitar que isso se repita ou compactuar com isso. Perdoa é não deixar que entre no seu coração o veneno do ódio. É esse veneno do ódio que nem eu nem vocês podemos deixar entrar no nosso coração. E aí eu quero dizer para vocês, ontem nós vimos no Brasil inteiro, nós vimos aquilo que disseram que não ia acontecer, que não ia ter copa. Nós vimos no Brasil inteiro um clima de alegria, um clima de torcida, torcida que a gente não aguenta conter e sai e você aplaude a julgada dos nossos jogadores. E aí nós vimos uma coisa, o melhor gosto do mundo é a virada, a virada que nós fizemos no campo ontem e que nós estamos fazendo há 11 anos nesse país e fizemos nessa copa também. Um abraço no coração de cada um. Elejamos Armando, Armando, elejamos Armando governador, nosso querido, nosso querido líder, deputado federal, João Paulo. E vamos juntos, companheiros, com essa militância para a vitória nessas eleições de 2014. Obrigado.